Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jairson Moraes. Pessoal, estou dando uma reportagem bem especial aqui. Aqui é Santa Rosa do Sul, é isso? É, Santa Rosa. Santa Rosa, olha só, pessoal. Esse aqui é o Zeca, tudo bem, Zeca? Tudo. Escute, Zeca, conte uma coisa para nós. Onde que nós temos aqui o nome desse lugar, tu lembra? Aqui eu não sei, eu só sei porque a gente fala perto da agrotécnica. Escola agrícola, né? Santa Rosa. Mas é Santa Rosa, agora não sei o distrito certinho aqui como é que é. Aqui tem muito anu, que não tem para nós lá, gente. Bem ali, anu branco. Eu vi um anu negro ali. Anu preto, é. Olha lá, gente, tem outro anu, mas é esse anu branco. Então, aqui é perto de outros municípios que nós estamos enxergando ali. É a divisa Praia Grande e Jacinto Machado aqui. Praia Grande, pessoal, é Rio Grande do Sul. Jacinto Machado é? Não, é Santa Catarina Praia Grande também. Ah, é verdade. A gente faz divisa no rio Bampituba que dá a divisa do rio lá. De Torres. É, em Torres, né? Torres. Lá em cima é Rio Grande do Sul, Cambará do Sul. Ah, te peguei. Na terra daquele morro lá já é Cambará, ó. É. E pra baixo aqui é o... Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. É, ainda é Santa Catarina. Olha só, pessoal. Aqui embaixo, Santa Catarina, lá em cima é Rio Grande do Sul. É. Então, vamos indo aí. Ó, pessoal, tá de anua. Bem de pertinho, ó. Pessoal, a gente já voou aqui, ó. O anu... Dois aqui, gente. Olha aqui o casal de canara merlinho aqui, ó. Aqui é pertinho, gente. É um casalzinho mesmo. Ele trata dos passarinhos, né? Ah, por isso que... E eu vi um anu negro por ali. Tá. E aí, vamos indo aqui. Pessoal, então nós viemos visitar o seu... Divertido. Seu divertido. É um sorteirão abandonado. O Nersinho. Irmão do Nersinho. Irmão do Nersinho. Eu digo que é irmão do Nersinho. Aí, o que que aconteceu? Ele não tá em casa. Ele é passeador, né? Ah, é bem igual o irmão dele, então, gente. Ele se some. Até no domingo, quando ele tira o rei, ele pega a moto e se some. Olha só, gente. É igual o Nersinho. Igual quando vai lá e não acha o Nersinho em casa. Olha só, gente. Então tá aqui. Deixa eu tirar uma foto. Olha que bonito que é. Quase caindo, né? É, é. Fica aí, cantinho, uma foto sua aqui, ó. Esse aqui é o Nersinho. Esse aqui, só que esse aqui casou. Não, e o bicho tem dinheiro que tinha que estar mofando no banco. Ah, é? O bicho tem dinheiro, o bicho tem. Eu acho que é mentira sua. Não, é verdade. Você tava falando só pra agradar ele. É verdade, é verdade. Olha só. É uma vaca de leite, rapaz. Vamos achar um casamento pra esse homem, então. Aqui, ele tem um galpão aqui que ele vai arrumar. E a gente comeu aqui um arro. Mexirica, né? Você chama aqui? Não, não. E nós é cargamota das antigas, né? Olha essa. Ah, bonita mesmo. E olha só, gente. E aí nós vamos pegar a estrada ali. Vamos mostrar a escola agrotécnica. Tu quer ver o museu também, né? É, vamos ver se tem museu lá e tal, o pessoal do canal. Então vamos junto aqui. Lugar bonito, gente. Eu faço questão de registrar pra vocês. Ah, eu acho que tu vai ter que... O quê? Um pé de limão. Um pé de limão. Vem aqui, né? Uma porção de pé, né? Olha só, pessoal do canal. Que lugar mais lindo. Acho que tu vai ter que abrir ali pra mim. Pra mim fazer a volta ali. Pessoal do canal, você que tá assistindo nós, vamos junto aí. Tem um cavalo ali. O homem tem um aparelho de vaca lá. Muito bom, gente. Seu divertido. Uma pena não achar ele. Mas na próxima vez, nós vamos agendar. Nós vamos agendar e ele vai receber nós. Só que o problema é que... Eu não sei, acho que ele não tem telefone. Que nem o Nersinho. Aí tem que agendar por sinal de... Tem que agendar por sinal de fumaça, daí. Olha ali, pessoal. O Zeca, nosso guia. Aqui em... Aqui em Praia Grande. Perdão. É... Santa Rosa. A gente veio hoje aí, pessoal, numa... Polvilhama. Acho que é o nome da cidade, do evento. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Você fica aí. Você que tá assistindo nós. Fazendo a volta aqui. Nós já vamos mostrar. Que é muito bonito a cidade, gente. É muito lindo. Olha só. Então vamos junto. Você do canal. Vamos assistindo aqui esse vídeo. Pessoal, nós vamos na Agrotécnica. É um colégio agrícola. Se você estudou aqui nesse colégio agrícola. Nós vamos passar ali. Nós vamos conhecer. Nós vamos entrar lá dentro. Exato. Colégio Agrotécnico de Santa Rosa. Santa Rosa do Sul. Santa Rosa do Sul. Aqui um pônei. Mini cavalo. É uma pônei. Uma pônei. Uma pônei. Uma pônei. É uma feminina. Olha ali. Só deixa a criança pequena montar. Ah, é? Só a criança. Eu queria trazer meus netos aqui, mas... Olha aí, pessoal do canal. Então vamos junto aqui. Seu divertido. Divertido. Como é que é o seu divertido? Ele é moreno. Baixote igual o Nersin. Que eu disse que ele era meu irmão. Mas ele fez outro galpãozinho aqui, ó. Eu acho que ele vai tirar aquele galpãozinho de lá. E ele não para de conversar, você falou. Ele gosta de conversar. Perguntava pra ele um assunto e ele tem cinco assuntos. Olha só, pessoal. Que coisa boa. Olha você do canal, ó. Aqui passou um córrego. Foi limpado esse córrego. E aqui, olha só, gente. Aqui. Tá lá o Zeca. Vai abrir o... Vai abrir o choque pra nós passar. E você do canal, pessoal. Vamos assistindo aqui. Aqui, só passar. Aqui, pessoal. A gente vai pegar esquerda. E vamos lá na escola agrotécnica. E vamos mostrar um pouco desse vale aqui, gente. Que vale bonito, gente. É um vale show de bola aqui, né? Aqui tem... Aqui tem... O canal que mais mostra a realidade lá é os canais do YouTube. Eu acho, eu acho. Minha opinião. Sim. Eu vejo. Eu vi. A gente mostra o que é. A gente mostra o que é. É... Assim, tipo... Eu andei lá 21 dias depois. Você vê a sujeira que tava indo. Não é porque o pessoal quer, porque o pessoal não pôde limpar. Entendeu? Então, você imagina 3, 4 dias lá em Rocaçalhes, por exemplo. As ruas tava tudo obstruída. Né? Meio que limparam. Vem o TJ. Tem ajuda de 5, 6 países, tá? Quanto sim. Uma professora de Minas mandou mensagem pra mim. Tio Jás, qual é o endereço que eu mando aqui? Nós fizemos ação na escola. Através do seu canal que eu assisti domingo. Então, assim. Só que eu não fico me vangloriando. Sim, sim. É que eles mostraram lá, né? Não sei se eles quiseram um pouquinho, mas fizeram. Exatamente. Tem gente que não gosta de mostrar. É, eu não quero medir com isso, sabe? Sim, sim. Eu quero que as pessoas ajudem independente, sabe? Então é isso. Podia ser que fosse o seu tranquilo que viesse nesse carro ali. Pois, divertido. Mas não é. Mas devagarzinho, mas devagarzinho. Divertido. Vai que esse homem comprou um carro. Tá com uma mulher dentro. Não, mas não é. O seu tranquilo é solteiro. Divertido. Como é que é? Divertido. Divertido. Se nós encontrassemos ele com uma moto por aqui, né? Perguntar onde é? Vai que ele tá no vizinho, né? Não, o carro entrou ali agora e eu vim que não era ali. O groteco não vai daqui da cidade. Pois é. Ligar o celular? Não, tá ligado sempre. Ah, tá. Tá ligado sempre. Essa parte vai sair lá. Viu? Então vamos nessa. Vamos juntos. Nós vamos na escola agrotécnica agora, pessoal. Voltando. Bem tranquilo. Mas é o seu divertido. É o seu divertido. Nós temos uma caça dele, mas ele... Nós vamos achar ele uma hora. Ele vai dar certo, nós temos ele em casa. Eu acho que ele era bem namorado, eu queria namorar. Será? Olha, o colégio é aqui. Eu acho que tem pra mim. Vamos aqui, pessoal. O colégio... Se você estudou nesse colégio, por favor, comente o vídeo. Mande pra sua turma aqui. Sim, pessoal. Comente o ano que você estudou aqui nesse colégio. Esse pessoal aqui é um pessoal muito bacana, viu, gente? Eu estudei em colégio agrícola no ano de 98, 2000. Pra mim fez a diferença na minha vida. Espero que você que tenha passado por aqui também tenha igreja. Congregação cristã. É aqui a direita ou é mais pra frente? Direita. Aqui está pra cá. Olha, pessoal. Tem um ginásio aqui. Daqui a pouco nós encontramos o seu tranquilo. Divertido, mano. A igreja é direita aqui. Um salão aqui. Ali tem um portal ali pra nós entrar. Não sei o que vai. As escolas são aí mesmo. Ah, aqui está a escola, gente. Então, eu acho que a guarita não vai deixar. Tem um guarda lá. Não, a guarita não vai deixar nós entrar. Tem que falar com não sei quem, pra não sei o que. Eu acho que não. Você acha que ele vai deixar? Sim, não tem corrente, não tem nada. Não vai deixar. Quer apostar que não? Não vai. Tá. Olha só, pessoal. Aqui o Instituto Federal hoje. Eu acho que o... É grande o trem aqui. É grande. É grande. E o que eu te falei? O que eu te falei? É porque você... Nós não achamos divertido, né? E tu já disse que o homem não ia deixar nós entrar. É, olha só. A gente aqui é uma igreja. Uma igreja bonita aqui. Na escola agrotécnica. Um abraço pra vocês que moram nessa comunidade aqui. Na comunidade do Seu Divertido. Se você quer uma visita do JJ e contar a história da família, chama a nós aí. Que nós vamos vir aqui no Seu Divertido. Seu Divertido tá na lista. Ele vai passar no JJ. Olha só, pessoal. E vamos junto aqui. Então, daqui na cidade é uns vinte e poucos, né? Santa Rosa, né? Não, não. Dá uns oito só, que é ali no centro da Santa Rosa. Sério? Que é tão perto? Não, que é perto. Quer medir? Vamos medir. Tá, vamos lá. Vamos medir uma febre depois de carreta. 26 aqui, ó. 26? 26. Vamos ver quando ela chega lá. Pois é, então. Você se criou na roça? Eu peguei na roça. Mas na roça mesmo que eu peguei, nós fomos pro Paraná, né? 72, 73, nós fomos pro Paraná. Lá começou a caminhada de roça. Sem energia. Calor. A tua vida profissional começou na roça? É. No Paraná. No Paraná. Pois é, você me contou que você tem uma experiência no norte, Roraima? Fui pra Rondônia, né? Rondônia. Fui pra Rondônia em 99. Como é que é a Rondônia pra nós aqui do sul? É um... Eu vou dizer assim, ó. Eu lá, quando eu cheguei lá, qualquer colono, qualquer que ir pra lá, que é terra, o próprio governo lá dá terra pra gente. Ah, é? E tu compra a terra a troco de banana. Olha só. Eu tava lá, vou contar uma historinha. Eu tava lá, eu tinha... Eu tinha um engenho de melado. Aham. E o cara me dava uma colônia, uma colônia lá, parece que é 42 etar, 42 etar, botando assim. Ele trocava pelo engenho. Tinha dois etar aberto. Aí... 40 era mato. Ah. Mas podia derrubar, deixar só um 10% ali de área a ver. Mas eu fui lá, cada toco que tinha lá, o trator de cera, nós tinha na fazenda, levava talvez, se era muito grande, duas, três horas pra encontrar um toco daquilo. E a hora do trator é caríssimo. Como é que um colono vai comprar uma terra dessa? Daí não tem dinheiro nem pra... A terra é de lixo, mas não tem dinheiro pra pagar outra torcida. Ah, e uma área aberta é outra coisa. Ah, claro. Mas mesmo assim é barato. Tá tão baratíssimo, mas... Mas só que tem que ter dinheiro, né, pra te... Sim. Como é que você vai... Não teria que ter o... Na verdade... É. Ah, você ia comprar o documento da terra, mas o caro era você fazer a terra. É. Às vezes tu ia gastar uma vida inteira, não é? É verdade. Quando eu estou falando, um toco... Um toco bom. Mas pegava um toco ruim ali, o trator de cera, teve daquele que nós fomos... Desde de manhã até às 11 horas. Cavando em redor, fazendo tipo uma sangra, um buraco enorme pra ver se sai esse toco. Não é assim. E a terra, depois de feita, ela... É assim. Daí você tem que plantar? Sim. Mas é lá, chove seis meses, seis meses não chove. Olha bem, já é um problema. Pasto pra vaca, seca tudo. Fica tudo seco. Tem que ter muita terra pra que... Mantenha o gado. Não é muito bom. E... É assim. Agora, fruta... Fome não passa. Não, a fruta lá tá demais. A laranja tá o ano inteiro, né, lá tá direto. Nós chegamos lá, tinha laranja madura. E tinha flor. E tinha laranja verde. Laranja verde e laranja... Era assim, Joyce. Amarelo, verde e flor. No mesmo pé. Manguetinha? Mamão? Abacate? Não, o mamão. O mamão... Tu derruba o mato, uma capoeira lá... Tu... Tu parece assim que teve gente lá que... Saminhou o mamão. O mamão nasce igual o uinço aqui. Igual o uinço no meio do potreiro. O mamão, depois derruba o mato, a melancia. Uma terra agilosa, branca. A melancia. Fruta. Abacaxi. O abacaxi, se tu comer um abacaxi de lá... Tu nunca come mais um abacaxi desse que vem ali do Nordeste. Ele dá pequeno, mas é doce. Tu fica assim, fazendo aquela cara feia... Vai dar aquela azeduba na boca... Tu bota na boca... Tu não bota o abacaxi na boca. Cara, é a coisa mais gostosa do mundo. Pra fruta... Verdura. Lá vende muita verdura, cara. Mas eu digo pra turma... Se... Uns catarina e ir pra lá... Devia acertar cinco, seis catarina. Que tenha um dinheirinho bom. E vai. E fique enquadrado numa fazenda grande e enorme. Pode comprar, que é barata lá. Ficar ali junto. Trabalhar ali. Repartir o serviço ali. Porque fora assim, às vezes, não dá... Certo, mas... Só assim, cara. Tem que ganhar bastante dinheiro. Terra lá é de graça. E é isso que é o problema. Ainda é de graça lá, será? Em 2020? Cara, é, é, é. A não ser quando chega um fazendeiro lá e quer emendar a fazenda dele, fazer mais... Ele compra lá. Comprou vários terrenos lá perto de nós, lá. Mas tem lugar lá que não... Olha... Elas são de graça mesmo. Você veja bem. É um Brasil, né? Nós estamos falando aí de um Brasil. Tem muitos Brasil dentro do Brasil, né? Tem. Tem. Tem muitos Brasil dentro do Brasil, do próprio Brasil. Você está falando um Brasil que nós não conhecemos, né? É. Aqui o Sul, terra extremamente cara. Caríssimo. Hoje está caro. É um monte de situação, né? Nós estamos falando de laranja que dá o ano inteiro, de fruta, né? Fruta. A região do frio. Fruta é boa demais. Essa região aqui de vocês tem bastante fruta, né? Tem. Mas... Mas a nossa serra ali, você sabe que nós o frio lembe, né? Nós não temos abacate, nem manga. Abacate, manga, mamão. Gente, as frutas... Banana não dá. É muito raro quem... A manga lá da Teto, que nós tínhamos um cavalo lá no pé de pano, caía 100 mangas de noite. E o cavalo no pé de pano de manhã cedo, nós sortávamos ele e ela mastigava uma por uma. Mas manguita, não é a manga, essa manga grande que vem do mercado. A manguita é um pouco maior do que isso aqui, assim, assim, ó. É assim. O tamanho de laranja. É assim, ó. É assim, é manguita. Doce, doce. Mas os dentes ficavam, é que ficava só no fiado. Nativa. Muito docinho. Então agora tu vai dizer o quê? Aí fruta tem de lá... Pois é, eles falam até... O coto dá demais lá também. Pois é, você falou o coco. Uma coisa que eu não conheço, por exemplo, cacau. Cacau. Cacau tinha fé de cacau dentro do mato. Mas o cacau, ele dá de comer? Dá, ele tem aquele... Ele é tipo um engá nosso. Esse engá carnudo por lá dentro. Sério? Ele tem aquela massa doce. E ele rende naquela massa doce. Tu faz suco, faz uma polpa. Aquilo é muito gostoso. Como é que é? Tem aquele que é do... Não, o açaí, né? Tem lá. Tem muito. Eu fazia açaí. Açaí. Tirava os cachos e... O Guaraná se conheceu lá? O Guaraná só nós tomávamos no hotel lá que... Eu parei lá, daí nós tomávamos. Dizem que faziam lá. A frutinha aquela do Guaraná. O que eu mais gostei lá foi o cajazinho. Cajá. Cajá. Não conheço. Tem aqui em Santa Catarina. Já tá vindo. Tá vindo muito aí junto com o açaí. Copo açu. Copo açu é o suco mais gostoso que a NETVILA. Mas não gostava mais do suco do copo açu. Sim. Eu gostava do cajazinho. E bicho? Meu Deus. Esse acriano que eu falei pra ti que era o Chagas. Ele tava gradeando a terra deles. Na veia do asfalto assim. Só que ele contou só pra mim. Ele ia fechando os quadros. E daí ele mandava os dois pião. Pegando os tatu. Ia fechando os quadros. Olha só. Pegando os tatu que o fazendeiro não queria que matasse, caçasse nessa fazenda. E eles botavam tudo dentro da escola abandonada. Que Natal Belão fazia. Ele me contou um dia lá que tinha mais de 60 tatu. Daí ele fechava o quadro daquela parte ali. Ele pegava com o rapaz, botava na carreira e soltava numa reserva de mato mais perto no fim da fazenda. No fim assim ó. Caramba! Pra ele não matar com a grade. Mesmo assim ainda matava. O mulita, aquele pequenininho preto. É isso. É pior do que o periá. Aqui. Aqui embaixo tem muito periá. Conheceu o periá? Conheço. Jiboia, sucuri. Aí até a Nete ia pescar lá. Cadê a Nete? O Dormaria aqui não tem sucuri não? Ela disse tem. Mas tu não dá bola não. Se ela dá um golpe aqui na cada um que nós temos. É só nós pegar essa faquinha de serra aqui e enfiar debaixo da escama dela que é sorte. Até ela dar aquele golpe. O cara pensar em uma faquinha de serra pra tirar a escama. Enfiar debaixo da escama. Aí tu enfia debaixo da escama dela né. E ela assorta tudo. Eu vejo os caras atorando a cabeça da sucuri pra largar o cachorro. E mesmo assim que eles cortam a cabeça dela. Eu vi no vídeo. Ela fica enrolada dentro do cachorro. O cachorro virrando de dor. Como é que ela vai... Como é que uma faquinha de serra vai... Vai tirar uma sucuri enrolada numa canoa das pessoas. A Nete passava muito trabalho. É eu conheci... Eu conheci não. O pai falou que teve um cara... Não sei de aonde. O cara foi pescar lá e eles não acharam mais ele. Foi uma cobra que pegou o cara. É? O meu sogro. Não sei o catu manda da praia grande. Eu fui comprar terra lá no Mato Grosso. Ah. No Mato Grosso. Aí foram fazer. O cara foi levar e dá terra na velha do rio. Primeira coisa que o Catarina e o Gaúcho que aí lá... Quer saber se tem um rio pra pegar aqui esse peixão. E foram indo, foram indo. Quando eu tava chegando pertinho do rio, o cara cá foi... Ele bateu. Judiou da coca com o facão, né? Não viu no meio da macega. A cobra levantou o cabeção assim pra cima, assim, uns 2, 3 metros, na via do barranca do rio. Levantou a cabeçona e oi onde tava batendo com o facão nela. O cara queria atravessar. O sonho disse que até hoje o cara tá correndo de porta. E não quis mais comprar terra lá. E isso acontece. Isso acontece. Então, teve uma sucuri ali com... Sei lá, 5 metros. Não, é 8 metros a média, né? 8 metros. A média que é a Globo mostra, a Telezão mostra as coisas, mano. Mas o cara que mora lá, ele ri. A Telezão mostra porque o fazendeiro viu ela. O cara que tava pescando viu ela lá na ver da cidade. Porque quem tem celular que funcionava lá, via as cobras, mas perde a cidade. Sim. Onde já não carregava a mosfé lá pra os cafundórios. Ninguém filma, dizia eles. Sim. Cobra da grossura de um tonel de 200 litros de diesel, dizia eles. Quantos metros tem uma cobra dessas? Eles mostram aquela fininha que dá ali 25, 30. Rolou. Eles não mostram a realidade. Então, tu vai dizer o quê? Daí eu dizia assim, ah, visite Catarina, Catarina. Não é, né? Nós só via na televisão. Você falou que tem muito que o pessoal daqui é gaúcho, né? Gaúcho, gaúcho. Gaúcho e Paraná é o que mais abriu lá, né? Rondônia. Quando nós távamos no Paraná, muitos, o governo, o prefeito lá do estado, pegaram e patrocinaram pelo Banco do Brasil. O pessoal trazia de ônibus. Era trazido. Alto Floresta foi o meu tio que abriu a capital do pião de boiadeira, né? Ele que abriu junto com essa turma que vieram do Paraná. Pelo governo, pelo financiamento que fizeram lá, fez a pterra. E esse era ele e ele. Tem gente daqui, só que isso depende da sorte. Teve gente daí que ficou rico lá, né? Sim, sim, sim. Meu tio era pra ser rico, né? Chegaram lá, a terra era tudo deles. Não era comprado. Só que ele foi vendendo. Onde ele abriu, foi vendendo e foi saindo fora, né? Foi saindo do batalões. Teve um parente da minha cidade. Não é parente. Pessoa da cidade vizinha, o cara comprou, Mato Grosso. Não sei qual Mato Grosso. Os pistoleiros ficaram de dono da fazenda dele, que era um capataz dele. É? Voltaram eles pra correr e dali 15, 20 anos chamaram ele, ô, vamos te dar tanto na terra. Isso aqui, né? Perto do que valia. Vamos, é, parece que era 300 hectares. Ou 3 mil hectares? É. Lá é o tabado. Isso é absurdo. É, absurdo. E chamaram ele e deram lá 200 mil pra ele assinar a escritura. Que é que era? É. Senão eu ia matar ele. Não, o que é? Loucura, né, cara? É. Na verdade, isso é uma história que eu escutei. Não, mas é verdade, sim. Então, sei lá, cara. O meu tio cuidava de uma fazenda lá, o cara, só pelas picadas. Ele e o outro, o pistoleiro, eu ficava lá. Só das picadas, rodeando as picadas. Saiu em dois, não dava conta no dia, na picada pra fazer a volta. Pra ver se ninguém invadiu aquela picada. Bah. E no meio tinha uma clareira, que o fazendeiro descia de tec-tec, um adelzinho pequeno, ou menos, pra trazer comida pra eles e vim ver o teu plantão ali. Meu tio veio aqui pra Santa Catarina passear e me contou a história que esse cara do helicóptero queria umas traíra. Um trairão, né? Que tava até o trairão, bota pra você. O outro ator que tava na festa. E ele foi. Ele que matou um macaquinho, pegou as carnes, ele que tem uma linha pequena de varejo. Ele que pegou dez, dez trairão. E pra levar esse trairão, pegou a picada, amarrou um cipó, ele conhecia todo esse cipó, né? Botou pela boca delas, pra levar a arrastada, tipo toco de pau. Foi trairinha. E ele era um cara forte, pra conseguir levar esse traíra até perto do barraco. E aí, o trairão lá pegado daquele rio que ninguém pesca, o maior é vinte e cinco quilos, sabe disso? É de vinte e cinco quilos o trairão. De dez quilos, o dele era de nove e dez. Como é que ele ia botar tudo nas costas? Pesava cem quilos, né? Se fosse, né? Pesava um pouquinho cada um. Você, veja bem. Não é, mentira, mentira, mentira. Hoje a turma mostra, né, como é que é. Os caras de canal aí, que mostram. Pega o trairão. E muito, né, isso aqui. Pois é. Então, tem muita, eu acho que, como eu falei pra você, é muito do Brasil dentro do Brasil, né? Então, vamos seguir nessa prausa. Vamos dar rumo nessa prausa. Então, aqui é Santa Rosa, pessoal. Tá acontecendo ali a... Como é que é o nome da festa? Porvilhana. Porvilhana. Que festa boa. É um festão. Porvilhana. Porvilhana, é uma festa bem boa. Sabe? É uma festa bem legal. Uma festa da agricultura, na verdade, né? Carro de boi e tal. Todo ano tem. Todo ano, porvilhana. Só que, Sô João, a festa do Colônia é dois em dois anos. Agora eu vou fazer o ano que vem. A festa do Colônia é aquela festa dos carros de boi, né? É. Nós vamos ir. É a festa maior que dá de carro de boi, né? Ela é campeã do Brasil todo. É, amor. 317 carros de boi. Que coisa boa. Fora os cabritos cangados. Terneirinho. Vaca. Daí não é classificado como carro de boi, mas... Ah, porque não é boi. É. Ternearada. Eu achei. Terneiro, cangado lá. Lá deu muito, né? Eu acho bacana porque é uma forma do animal viver mais. E é bom que lá no Sô João, aonde os carros de boi ficam, é junto com nós. O pavilhão é assim aqui no meio, na Trascolona, e os boi estão tudo aqui, onde é um negócio de rodeio, tudo ele junto com nós, ó. Eu respeito mais a colonnada, ó. Nossa. Pessoal, lá aqui é a BR... 101. 101 é essa que vai Brasil afora, de repente. Ela vem pelo litoral, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e vai embora. Acho que vai lá até... Vai, vai, vai. Vai pro norte todo, né? Aqui ela tem um ciclo, ela é o estado. Ela tem um estado que ela vai. Mas eu sei que... Vai pro nordeste, gente. Vai pro nordeste. A 101. Ela é uma que contorna a... Como é que é? Ela é uma que contorna aí a... Primeira vez, pessoal, do canal aqui do JJ, a gente nasceu e filmou. Olha aí. Que orgulho, hein? Ela tá boa. Boa mesmo. Tem pedágio. 2,50. Pegava tem pedágio no Maracanela. Peguei, peguei o pedágio ali. Não reclamei porque o nosso pedágio lá é R$ 7,90. Só que aqui o fluxo é muito mais caro. É. Nossa. Pé de cidade, né? E o litoral nosso tá emendado. Se tu ir daqui pra Floripa, vai até Joinville. É tudo emendado. Tu não vê... Só aqui que tu viaja de alguma casinha de colono aqui, ó. Mas o resto é emendado. Tu não consegue mais... Não consegue mais distanciar. Não tem casa. 100 metros longe da outra, não tem já. Cidade tá emendando. Por isso que dá esse fluxo de carro, assim. Tão achando tempo muito caro. Né? Foi outro dia pro Mato Grosso. Depois tu passa de Curitiba pra lá. Tu anda sozinho se usa asfalto. Né? Nós passei em São Paulo. Travessi lá pro Mato Grosso do Sul. Mas é que contaram... Tu anda sozinho. Me contaram isso. É. Não que as pessoas andam sozinhas nos asfalto aí. Das regiões. Tem coisa reta, né? Se o carro não tivesse... Tivesse um aparelho pra botar o volante. Ele vai retinho, vai. E some. Muito reta nessa sala. E nós aqui é quebrado, né? Muito banhado. Sul do Brasil, gente. Esse da direita é o mar? Não, né? A lagoa. Aquela lagoa que tinha lá do Santa Rosa. Como é que é o nome da lagoa? A gente fala a lagoa de Sombrio aqui. E lá é a lagoa de Santa Rosa. Depois a lagoa de São João do Sul. Mas é a mesma lagoa. A mesma lagoa. Mas a gente não tem um nome assim específico. Eu não sei. Agora eu vou tentar saber isso. Pois é. E foi essa lagoa, tipo, que é a lagoa Porto Alegre. Parecido com essa, né? Parecido, né? Mas é o nome. A lagoa dos patos. Mas é a mesma coisa. É sempre pro lado de cá do mar, né? Porque o mar tá aqui do lado ali. É pertinho. E aqui começa. A gente sabia que essa lagoa aqui tem... Olha ali, parece pequenininha, né? Ela tem fundura e se escura a água não acha o fim. Não acha a fundura. Não acha a fundura não. Acontece. É nas beiradas que não acha. Não acha mesmo, né? No meio mesmo. Tem parte ali que é um azulão. Não é toda a lagoa. Sim. Eu pego um bambu de 8 metros e boto pra baixo pra ver se acha a fundura ou não acha. É muito interessante. Tem comunidades que vivem da pesca ainda, é pree? Tem, tem, tem. Lá na ponta da lagoa que fica no município de São João, é a mesma lagoa. Lá é camarão, sirilha e daninha. E o pessoal naquela pesca manual antiga, com reto? É. E o camarão, eu sei. Vai tudo pra fora não. Eu sei porque eu tava lá comprando esse mundo aí. E os caras chegando de Floripa, tudo que é aquelas vãs grandonas. Aqueles pauzinhos gerados, né? Que tem enchendo de camarão e nunca fica nada de camarão. Fica bem pouco, talvez daqui por cima. Pega muito, né? Mas é, o siri, eu já... Cara, não sou fã de siri. Nossa, mas isso é pior que o cara que eu acho. É? Meus guris. Olha que eu sou dente. Camarão, não sou tão chegado. É, a nossa pizzaria ali tem pizza de camarão. É o único que eu como um pouquinho de camarão. É a tal. 25 pila. Barato. E o... O mariscão grande, o grande. O paçambé que é o pequeno. E o mariscão grande é o... Pois é, e o... E tem o da pedra também, né? O da pedra é aquele preto. É. Pois é, eu peguei... Uma vez eu comi o tal de... Bom... Você veja bem. A gente lá... A gente come um... Bom, a gente come muito é tilápia, né? Filé de tilápia. Mas você... Mas que nem aqui vocês, eu acho que... Vocês comem muito peixe. É, o tainha... O meu buri pesca também, né? Esse que foi para o Paraguai, não sou nós, a gente... Ele tem rei, ele tem as roupas, ele pesca. Camarão. Ele pesca tainha. Tainha. Tainha e os outros peixes, né? Esse camarão é o camarão. Camarão pra nós é uma vez por ano e eu... Meu, eu acho que faz uns três anos que eu não como camarão. Por quê? Por que não tem? Não, porque eu vou botar a coisa, cara. Cara, aqui em Santa Catarina tem peixe, né? Tem, sabe, tem. Tainha, enxoa, papaterra, elainha, bagre. Lá no norte, cara, tem o trip. E por que que não vem os peixes do norte pra cá, cara? Mas tu conhece mais ou menos os peixes de lá? Não, não sei nada de peixe. Por quê? Não vem nada pra cá, rapaz. Não vem. Por que que lá eu comi sardinha? Lá em Vandônia, lá em Portuguai. Tinha, tá aí, mas a tainha é mais congelada. Pois é, o pessoal... E não vem aqui esse peixe... O pessoal falou, ó, a sardinha fresca, ela é bem melhor. E não vem o peixe lá do norte pra cá. Pra onde que vai esse peixe, cara? Tem que ser uma exportação muito grande, que é só, porque não fica nada aqui. É. Milharam com o tabaqui, que eu mais pego lá. O tabaqui é desse tamanho, 6, 7, 8 quilos. E nunca vem um peixe do norte pra cá pra nós. Que coisa? Eu procuro, eu procuro nesse... Aí vem aquele salmão. Salmão? É, só o salmão. De fora que vem pra cá, o salmão vem da... Eu não sei que país que ele vem. Da Europa... Você vai me dando, é a hora que tem que entrar. Não, não é. Então, assim, eu chego lá, não é a hora que ela vanta aquele bracinho dela, erguido lá, cansado. Aí outro dia levaram ela lá pro médico. Daí foram ver, ela tinha borsite. É, mano. Beleza. Pra nós terminar, qual é um conselho que você deixa pras pessoas, se uma palavra? Mas agora, o que é que eu vou dizer? Sei lá. Passear mais. Viver mais. Viver bem. O que é viver bem? Viver bem é ter bastante amigo. Não ser intrigado de ninguém, né? É, assim, é uma coisa, assim, que depois de velho que a gente vai aprendendo a viver mais. É verdade. Com a esposa, com os netos, eu tenho quatro netos. Então, a gente tem que aprender a viver. Porque hoje tu anda aí nessa estrada, tu não sabe quem é que vai... Ou é acostadinho, arreladinho no carro, quem é que vai sair lá de dentro com o pau, com a arma, tu não sabe. Então, é bom a gente viver em paz. Viver em paz com tudo. Concordo. Não é verdade? Foi de bom. Obrigado, viu? Por vir trazer a nós aí. Então, pessoal, tivemos aqui com o seu tranquilo. Não, alegre. O divertido. O Santa Rana Fuma achava o divertido, mas não a gema. É, mas eu não gravei o nome do homem, cara. Eu gostei, rapaz. Eu gostei também. Ah, tu gostou também? É, o pai do céu. Não sou alegria, eu dizia. Que alegria. Alegria é de falar. Eu sei o divertido. Divertido. Pessoal, vocês estão assistindo o nome? Deixa o like no vídeo. Compartilha, se inscreva no canal. Divertido. E vem com a gente que aqui é cheio de vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo no nosso City da Roça. É só clicar e assistir. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.